Vamo pra próxima, Vitória. Boa, boa. Próxima eu prometo que eu não roubo o Penta. Próxima eu prometo que eu não roubo o Penta. O Miúde, hein? Que moleque, vai receber minha honra. Vai receber minha honra. Guys, posso falar uma parada? Comprem essa skin que ela dá mais dano, velho. Vambora. Vamo pra próxima já, nem demora. O time que tá ganhando não se mexe. Adorei jogar com vocês, guys. Vamo ver se a gente consegue ganhar 5 com a bot lane. Com a bot lane não vai dar, né? Aeee, MD3! Que demais! Vamo lá, vamo lá, guys. Vamo lá, é nóis. Guys, não vou odiar câncer. Pegarei a câncer lá. Beleza, eu acabo com ele. Eu escolho você! Lo mandatario de las trevas! Lo Lacaio de la Puerte está aqui! É nóis, porra! Eu tô com win rate de 92,3% de Lacaio de la Puerte. Pra gente perder com eu jogando de Lacaio de la Puerte o time tem que ser muito ruim. Não é o nosso caso, guys. Gordox, tira o Minecraft. Mas nunca que eu vou tirar o Minecraft. O Minecraft tá mandando muito bem. Eu vou fazer um time sub-10 com ele, com uma madeira. Vou fazer um FIMUS sub-10. Olha que da hora minha skin do Lacaio de la Puerte! Vermelhinha! Aí você tem que falar com o Xampolla, depois eu te passo o telefone dele e você liga pra ele, pode ser? Tá bom. Valeu. Galera, depois do nível 16 que meu Lacaio de la Puerte fica absurdo. Já vou avisando a todos. Acho que esse jogo aqui tem tudo pra ser nosso se ninguém trolar. Verdade. Só se o Yucos... Só se o Yucos... Cuidado, Gordox. Level 3 eu tô aí. Vou fazer o Blue e vou aí. Ai, acabou minha mana, velho. Joguei mal, viado. Mano, qualquer coisa pede R. Vai, vai, vai. Uta, Uta. Uta, 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 Uta. Matou. Pega ela. Ah! Ele tá... Não acredito. Tu tá no meio? Ai, tem que esperar morrer, né, velho? Eu morri, mano. Puta, mano. Puta merda, velho. Guys, falta de mecânica minha agora. Mal, mal minha. É pra dar emoção pro game. É pra dar emoção pro game, certo? Você ganhou o quê? Ah, o cronômedozinho, ó. É porque eu não ajeitei a runa aí. Eu esqueço que eu tô com ele. Aí eu vou guardar. Eu guardo na runa. Aí eu vou guardar e aperto. Acabo apertando. Jinx, eu tô. Ah, não acredito, velho. Tá vivo ainda. Ezreal, Ezreal. Uta aqui. Uta aqui, ó. Meu Deus, calma. Uta aqui. Calma, galera. Tá tudo subcontrole. Um, dois, três e... Ui, que bola, cacete! Caralho, mano, hein? Que ult, hein? Quando eu dou a cal pra galera ultar, a galera acerta. Agora se fosse eu ia errar. Foi você que deu essa cal, velho? Que deu pra ele ultar, ó? Para. Caramba, hein, mano. Vou até... Ô, minha amiga. Parabéns, hein, mano. Honrada, honrada. Eu cresço num late game com o Lacan de la Morte, guys. Eu posso ser solado quatro vezes até o nível 10, que não tem problema. Vem comigo, Azix. Vem comigo. Descenta, descenta, descenta. Hoje não. Boa. Vai passar mal! Agora é um chartus! Vai ir no tocar um berimbau! Uta, Uta! Pode usar! Uta! Não, vou esperar lá sair de ó! Agora é o meu gol! Louca! Filha da puta! Eu assisti isso aqui no top, hein. Falando disso. Eu assisti isso. Pô, deu assistência pro... Pro... Otário. Bravo, mano. Ultim 30 segundos. Hoje não. La barrera da tuer. Eu já estou na cara da puerte! Lo emissor da dor! Tu abono! Mamãe! Cera da puta! O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Ele tá dando risada de nós, hein, mano. Eu não deixava isso, não, velho. Olha, ele tá tomando uma pressão na lane, hein, tio. Ele tá tomando uma pressão na lane, viado. Ih, caralho. Ele também nocou. Tato lá que cê burro, cara! Já morri, 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 morri. Cadê vocês? Cadê os... Cadê a suporte? Cadê o... Já que tava quieto, e agora, velho? Que dia foi isso? Tem que parar o Yasu, velho. Tá ficando muito forte, velho. E o cara sabe jogar com o boneco. Ai, meu deus. Ai, tem que passar o alvo lá. E asso, flash e ult. Nossa. Pega o Rodox! Puta! Pera. Puta. Não, tá agora? Não, não vai dar o dono o suficiente, não. Ela flashou, ela flashou, ela flashou. É flash Leona. Quer pegar ele, Darius? Vamos, a gente consegue, hein. Não! Dá uma dive nele lá que eu uso qualquer coisa. Tem ult. Ele vai querer me matar, cara. Não deixa ele fazer isso aí, não. Agora vaza, vaza. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Como ele já tem ult de novo? WTF? Porque é Yasu, né, velho? Vaza, 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 vaza. Ó. LA BARREIRA DELADOR! Então tá. O Pai Celestial a tudo que se preza nos nomes científicos da vida, eu arrumbo. Você. Ó, já tô alterando o Yasu agora. Eu fiz um item pra ele, eu vou dar um teco nele. LA BARREIRA DELADOR! Olha que linda! Bela ou bela? Valeu, valeu, o jogo que sabe. Vai que ele mente. Não, não, tu mandou bem, tu mandou bem, papo sério. Ele vai ultar aí, vai ultar com Yasu, vai com a Yasu! Não deixa não! Ah, meu amigo! Ai, meu Deus! Eu usei chorar. Ah, o Solari não foi. Ah, o Solari foi sim. Moios, eu vou roubar com o quê? Vou roubar com o quê? Vou roubar com o quê? Igual o Muca. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Cadê, 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 cadê vocês aqui? Eles desistiram, desistiram. Não, Yasu, 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 sozinho. Não tá sozinho, basicamente. Vai, 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 tô indo pelas costas. Peguei Jin? Inami. Me? Peguei Jinx. Por quebrar, pra ir pra boa, оперta boa!!! Me... Correu. Rilou muito, hein. Acho que eu joguei muito, cara. Agora, aenharca tá forte demais. Acho que eu joguei muito, trota. Claro que eu joguei muito, querer apertar tututututo, tá ligado? Tu-tu-tu-tu-tutu-tu do soquezinho, tio. Agora, guys, eu tô nível 14 Quando eu estiver no 16, acabou pra eles, velho Tá bom Vocês viram que eu parei o Wukong Os caras tudo com o cetro... Como é que é o nome do sapo aqui? O cetro de Hilai Ele dá linchidão nos malucos Olha só aqui, ó Olha só isso aqui Olha o que eu peguei 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 aqui Soldadinho Soldadinho Lola Cacho de la muerte no perdoa Lola Cacho de la muerte no mensageiro da nature Eu vou ficar segurando aqui, bot É, eu fico Eu seguro, 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 seguro Segura o vídeo, Gordox Segura, seguro, seguro, seguro Pode pá, pode pá, pode pá Ih, moios Eu tenho ult Eu tenho ult qualquer coisa aí, velho Relaxa, relaxa Nossa, já foi? Que rápido, caralho Calma aí, guys Eu vou fazer um item aqui Não, vamos levar um mid, é verdade Tô com um barão, velho Tem que usar a bufa do barão, poxa Óbvio Barão é pra se levar mid O top, o top tá, mano Tá puxado pra eles Yas vai vir por aqui Cuidado com, cuidado Pra ficar muito junto com o Kong Meus trotans Yas tá lá no bot Vamos aproveitar Yas tá no bot Yas ele subiu Eu ganhei dois carros Minha eu cancelei a ult dele? Não, cancelei não Caraca, hein meu jovem Tá jogando o que sabe aí, hein, mano Ele tá fazendo split push, beleza Beleza, beleza Beleza, então Beleza, ok Vamos ver quem leva melhor Beleza Daí nego me chama dos reis da cal, velho Beleza Show de bola, então, mano É isso aí, ação Vou mandar até um joy pra você aqui, ação Vamos lá, dá GG Vamos dar GG É isso aí, vamos dar GG Nossa Nossa Da GG Vamos dar GG Calma, cuidado Ele tá voltando, Yasu voltando Yasu voltando, Yasu voltando Yasu voltando, Yasu voltando Nego no life Valeu, Yasu Valeu, Yasu É nois, Yasu Quer um exausto aí, Yasu? Galera, foca, foca Nexus Foca Nexus Não vai dar merda Eu estou aí Valeu, valeu Muito obrigado, mano, Yasu Mano, Yasu Tomou no seu cu Mano, Yasu 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 Eu gosto de você Eu gosto de Fichar você